Liderança positiva e resultados é o tema do nosso Dicas de Vitória de hoje. Se você parar para pensar, resultados inspiradores, extraordinários, excepcionais em liderança são raríssimos de se encontrar. É exatamente isso que precisamos em momentos de crise, de expansão, de desafios, de adversidades. Portanto, se você é um empresário, uma empresária, um executivo, uma executiva e quer aumentar consideravelmente os seus resultados, você precisa aprender e implementar novas abordagens para aumentar os seus resultados. Interessante? Vamos entender um pouquinho o que é liderança positiva. Liderança positiva é um processo que utiliza princípios teóricos e de evidência científica. Qual que é o objetivo? Aumentar a performance, os resultados, o florescimento interpessoal, o comportamento virtuoso e ambientes de trabalho energizantes, positivos e próspero. Quais são os fundamentos? A liderança positiva é muito nova, é uma abordagem contemporânea, tem menos de 10 anos. Surgiu a partir da psicologia positiva. É jovem, moderna, contemporânea, porém com muita evidência científica. Essas áreas de estudo estão sendo capitaneadas pelas universidades como Michigan, Nebraska, o Instituto Gallup. O que eles fazem? Eles testam teorias, eles desenvolvem práticas, técnicas, testam os resultados para que nós possamos utilizar no mundo corporativo. Bom, e por que liderança positiva? Por que foca no que funciona? Por que foca nas forças, nos talentos, nas virtudes e nas qualidades? Tem duas dimensões principais. A dimensão macro, que foca a organização, o ambiente, o contexto onde os indivíduos estão. E tem a dimensão micro, que foca o indivíduo, as qualidades, as competências, as virtudes, as forças. Como, por exemplo, eficácia, resiliência, otimismo. Bom, eu gosto muito, muito mesmo de uma definição do Financial Times, que foca basicamente no foco primário. O foco primário da liderança positiva é o que nós chamamos de desvio positivo de performance. O que significa isso? Os resultados que se obtêm com a liderança positiva são extremamente superiores ao que é comum e esperar. Você gostaria de obter resultados extremamente superiores ao que é comum e esperado? Se você gostou deste tema, deixe um comentário, curta esse vídeo. Assim eu posso contribuir ainda mais com você, para você aumentar os resultados da sua carreira, da sua área de atuação ou do seu negócio. A minha intenção nesse programa é contribuir consideravelmente com técnicas, teorias, melhores práticas, para você elevar de forma absurda a sua performance e os seus resultados. Para finalizar, eu vou deixar duas reflexões de coaching. A primeira é a seguinte. Você realmente quer aumentar o nível de resultados da sua carreira, da sua área ou do seu negócio? Se sim, você está disposto ou disposta a empenhar os recursos e esforços necessários para aprender novas abordagens e implementá-las para assim obter muitos resultados? Se sim, até o nosso próximo encontro. Se sim, até o próximo encontro.